Música Bem, estamos de volta com você nesse dia Nós vamos falar sobre um tema muito tremendo Que na realidade é a base de todos os dias Quando nós pregamos o Evangelho de Cristo Jesus Pregamos a Palavra de Deus de Gênesis Apocalipse Nós podemos dizer que o amor Ele é aquele ingrediente que une Que está sempre presente Não é? A verdade é que a Palavra de Deus hoje Ela chega a nós Nós temos acesso a este livro que norteia a nossa vida Que nos guia, que nos esclarece, que nos leva a Deus Simplesmente pelo fato do amor de Deus por nós Deus nos ama Então Ele revela a Ele mesmo Ele se revela a nós Através da Sua Palavra Além de se revelar Ele revela o Seu amor, Sua graça, os Seus planos Ele nos inclui nesses planos Isso que é tão lindo sobre o amor de Deus O amor de Deus é perfeito O amor de Deus, ele não exclui ninguém Sabe? Aquelas pessoas que tem amor só pro grupinho delas Que é aquela panelinha Que às vezes você quer entrar naquele grupo Mas você se sente excluído Deus não é assim O amor de Deus é pra você E não pra te excluir Mas pra te incluir Pra te conquistar Pra te envolver Olha que lindo Deus ama E Ele ama Não é aquele amor teórico É um amor prático Um amor que dá Um amor que não tem limites E todo esse amor Tem um foco Tem um ponto Tem um destino Tem um alvo Você e eu Somos o alvo Deste amor Você e eu Somos O foco Somos O motivo O amor de Deus Não é só Aquele amor Que não tem nenhum foco Nenhum motivo Nenhuma razão Nenhum alvo Tudo o que Deus faz As coisas boas O poder A graça Tem uma direção Tem um alvo É você e eu Então nós somos Destinatários Desse amor Aqueles que Tudo o que Deus Fez e faz É pra você E pra mim Então vamos começar Com uma passagem Muito tremenda Que está Aqui na Bíblia Em João O Evangelho de João Capítulo 3 E é o versículo 16 Que diz assim Porque Deus Amou o mundo E quando você fala Mundo Fica uma coisa Até meio impessoal O mundo Mas se você olhar Quem está nesse mundo O que de mais valor Existe no mundo São as montanhas Jesus Jesus morreu por elas São os rios Por mais lindos E maravilhosos Que eles sejam Jesus morreu pelos rios Pelos vales Pelas cavernas Pela natureza Não O que tem de mais valioso Neste mundo É o ser humano São as pessoas Que Deus criou E a Bíblia diz Que criou a sua imagem E sua semelhança Então Deus amou O mundo Quem? As pessoas Porque Deus Tanto amou Cada indivíduo Cada pessoa Que ele Deu O seu único Filho Está aqui Eu sei de qual Porque esse é um versículo Que acho que todos nós Aprendemos Na igreja Na escola dominical Deixa pequenininho É um versículo muito tremendo Porque Deus amou O mundo De tal maneira Que deu O seu filho Unigênito Seu único filho Para quem? Para nós Para que toda aquela pessoa Que crer Neste filho Crer em Jesus Para que todo aquele Que nele crê Não morra E perecer Aquilo é só morte De morrer Estar separado Para sempre De Deus Para que todo aquele Que crê em Jesus Não fique separado Eternamente De Deus Mas Tenha A vida Eterna Com Deus Isso é o amor Então hoje nós vamos falar Sobre Um pouco Sobre esse amor Incondicional E uma das facetas Do amor A características É justamente isso O amor Doa O amor Dá Deus Amou o mundo Mas se ele não tivesse dado Seu filho Então Essa é a maior prova É que ele Doou Ele Se entregou E na realidade Ele se entregou Porque Jesus É Deus Ele deu O que era de mais valor É como você Amar algo Por exemplo Você ama Boas novas Mas se você não dá O teu tempo Para boas novas Ora Pelas boas novas Contribui Né Oferta Será que você Realmente ama Então O amor Envolve Doar 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 o seu tempo Doar As suas Seus recursos A tua atenção Aquilo que você é E aquilo que você tem Por exemplo Uma mãe Será que ela ama Aquele filho Uma das provas É o tempo Que ela dá Para aquele filho Mas também O sacrifício Por exemplo Ela ama O seu sono Porque não gosta De dormir Mas o amor De uma mãe Acorda ela Três da manhã Quatro da manhã Cinco da manhã Bêbada De sono Querendo o seu sono Do justo Porque ela trabalha Está cansada Está o dia todo Cuidando da casa Do filho Das coisas Do marido E lá está ela De madrugada Evidenciando O seu amor Por esse filho Acordada Cuidando Orando Fazendo o alimento Passando o tempo Investindo Naquele filho Isso é o amor O amor Eu diria que A característica maior Do amor É que ele se doa Quem ama Dá o seu tempo Dá o seu amor Dá Incondicionalmente Porque Deus amou Ele deu Ele deu Ele não enviou um anjo Ou enviou Uma outra pessoa Ele enviou O que tinha de mais Valor O seu único Filho Por você E por mim Não dá pra você Sentir agora Um pouco Deste amor De quão amado Você é Deus se entregou Por você Por mim Sabe Quando você Tira um pouco Essa palavra Mundo E coloca Porque Deus amou Cada pessoa Nesse universo Cada uma Tem valor Cada uma É um motivo Pra ele Se doar Pra ele Vir E pra ele Nos salvar É interessante Que esta é a maior Evidência Do amor É o amor Que doa O seu tempo Que doa Os seus Bens Que doa Tudo Que tem Em prol Daquele Que recebe Este amor Muito bonito Esse versículo É muito tremendo Ele não deve só Ser memorizado Mas ele deve ser Um versículo Que você e eu Venhamos A refletir A pensar um pouco Na magnitude Deste amor Você sabia que o amor De Deus por você Nunca teve começo Porque a Bíblia fala De Deus E do amor Mas antes de nós Sermos criados Porque foi pra nós Que Deus demonstra Esse amor Nós somos O foco O recipiente Do amor Mas antes de toda Essa criação De tudo Dos homens existirem Já havia o amor O amor de Deus Sempre existiu O amor dele Sempre foi Não nasceu Deus sempre foi Sempre é Deus é amor Então Ele não esperou Você nascer Ou acontecer A tua criação Ou o mundo Agora eu vou Amar Não O amor dele Extrapola Essa questão Do tempo Dos limites Que nós conhecemos Porque a gente é limitado Por exemplo Uma mãe Ela tem aquele bebê Gerado Lá em casa Nós temos dois agora Eu vou ser avó De dois netos E essas duas mãezinhas Elas estão ali Na expectativa Daquele bebê Que está ali Já amam Mas eu Sem sombra De dúvida O amor Delas vai ficar Muito maior ainda Quando elas pegarem No colo Aquele bebê Cuidarem do bebê Então o amor Tem um começo Para nós Eu lembro Eu lembro do primeiro dia Que eu bati o olho No meu esposo Naquela época Que eu nem Namorada era Que eu bati o olho Eu já gostei Entendeu? Mas teve um começo Então o nosso amor Tem começo A gente começa A amar Alguém Mas o amor De Deus Nunca teve Início Sempre nos amou Onde está isso? Olha Nós começamos Com João 3,16 Se você puder Dar uma volta Agora aqui Para o antigo Testamento Em Jeremias No capítulo 31 Se eu não me engano É o versículo 3 Que diz assim Com amor eterno Eu te amei Deus fala isso Para você hoje Com amor eterno Eu te amei E com bondade Eu, diz o Senhor Lhe atraí Amém Eu trouxe você Para perto de mim Com bondade Bondade Faz parte do amor Então olha só Que lindo hoje Que Deus está falando Para você Para você que está Se sentindo não amado Está se sentindo Rejeitado Está se sentindo Solitário Está se sentindo Assim aquele sentimento De Sabe De inferioridade Eu sou menos Eu sou Eu não sou nada Deus te diz hoje Você é o alvo Do amor dele Com amor eterno Diz o Senhor Eu te amei E com bondade Eu, o Senhor Lhe atraí Amém Olha que tremendo Então o amor de Deus Nunca teve começo Por você Ele sempre te amou Isso que às vezes Não cabe aqui Na nossa cabeça Porque para nós Tudo tem um começo Um meio E um fim Tudo nasce Vive Morre Deus não Deus Ele está Além de tudo isso E o amor Dele Também Não é tremendo Você saber isso Saber que Você Foi a causa De Jesus Ter vindo Do amor Dele E eu acho lindo Também Que Deus As pessoas Têm a impressão Assim Olha Eu estou fazendo Algo errado Eu pequei Deus me ama Menos Não tem como O amor dele Ter aquela Sabe Se aquele Um dia um pouco Menos Um dia um pouco Mais Seria algo irregular Isso é a gente Alguém nos Destrata Alguém é mal Com a gente Alguém nos Engana Alguém nos Fere Alguém nos Trai A nossa confiança Nós começamos a duvidar Daquele amor Da pessoa E do nosso Depois também Poxa Eu estou sentindo E o nosso amor Às vezes Ele enfraquece Mas o amor De Deus Mesmo quando Você erra Quando você Faz algo ruim Quando você É maldoso Quando você Peca Deus Continua Te amando O amor De Deus Não Diminui Por você Vou te dizer Algo aqui Deus não ama O pecado Que você faz Porque o pecado Que você comete Por que Deus Odeia o pecado Pelo simples fato Desse pecado Agredir a santidade Dele Mas também Pelo fato Desse pecado Separar você Dele Deus não vai amar Algo que vai Separar Você Dele Pecado Não separa De Deus Mas Deus Ama você Mesmo você Estando errado Mesmo você Sendo ignorante Mesmo você Sendo Essa pessoa Que está Ferindo O coração De Deus Tem uma passagem Muito linda Que demonstra Isso Anote aí Esses versículos Que nós começamos Lendo com você João 3 16 Jeremias 31 3 E agora Venha comigo Aqui para dentro Do novo testamento Um pouquinho mais E veja o que diz Romanos Capítulo 5 Onde fala Que nós somos Justificados Por Jesus Jesus nos faz Justos A gente era Errado Mas Jesus Pelo sangue Dele Nos faz Certo Nos faz Correto Nos justifica Nos faz Justos E aí O versículo 8 Dessa passagem De Romanos 5 Diz assim Para você E para mim Olha que amor Quem que é esse Deus tão maravilhoso É o nosso Deus E fala aqui Mas Deus Prova Porque amar E falar Ai eu te amo É uma coisa Agora Provar O teu amor Por alguém É outra Eu quero que o pessoal Da direção Me acompanhe aqui Tá bom Provar O seu amor Por alguém É outra coisa Você fala Ai eu amo Mas não tem provas Mas a Bíblia fala Que Deus prova Que Deus prova O seu amor Por você E por mim Mesmo nós Sendo Pecadores Ah Deus só ama o justinho Que vai pra igreja Deus só ama aquele Que dá o dízimo Deus só ama aquele Que tá indo Todo dia Orar Sabe Sim Deus se apega Porque a Bíblia fala É Me busque Me busque Cedo você me busca Busca-me E me achareis Quando você buscar De todo o coração Isso é muito importante Mas vou dizer algo pra você Esse versículo Está aqui na Bíblia O que você vai fazer Com esse versículo então Você tem que crer Do que ele está dizendo Que Deus provou O seu amor Por você Vindo Jesus Entregando Jesus Para morrer por você Mesmo você e eu Sendo ainda Pecadores Deus esperou Para você ficar Consertado Bonitinho Arrumadinho A prova disso Desse amor É que ele entregou A vida dele Por você e por mim Mesmo a gente Nem querendo saber dele Nem olhando pra ele Nem reconhecendo ele Então esta é a prova Do amor de Deus O amor Sempre vai ter evidência O amor Sempre vai ter uma prova Nós vamos falar Sobre essa prova de amor Está aqui em Colossenses Capítulo 3 Mateus Capítulo 22 Fala Primeira João Capítulo 4 Fala Primeira Coríntios Capítulo 13 Fala Tudo que O amor Tem uma evidência O amor Tem uma prova Então Deus Prova Este amor Por você Hoje que está me assistindo Vamos trazer Este amor agora Para a nossa realidade Você está aí Hoje E você Está me assistindo E você está Não vendo Olhando pra mim Você está interessado Aqui nesse programa É nessa palavra Por isso que você busca O Abrindo a Bíblia Porque você ama A palavra de Deus Quando as pessoas Falam pra mim Eu assisto o programa Eu falo assim O elogio é pra você Porque você ama a palavra Você está ali Porque você ama a Deus Então as pessoas Estão ali Nós E as vezes a gente Não está tão correto Tão certo A gente está magoado Ferido Chateado Mesmo nesses dias Mesmo em pecado Mesmo você que está aí Desconcertado Longe de Deus Apático Indiferente Deus te ama Jesus gosta de você Ele gosta muito Ele ama muito E a Bíblia fala Que a prova deste amor É que quando você Ainda estava longe Indiferente Sabe Até com raiva dele Zombando dele Nem querendo saber dele Ele te amou Com amor eterno Ele te amou Está caindo a ficha aqui Nós estamos começando A entender Este amor E vou dizer algo Para você hoje Deixe Deus te amar Tem pessoas que falam Não, mas eu errei muito Não, mas eu fiz isso Mas eu não mereço A gente não merece mesmo Nós erramos mesmo Mas nada pode deter O amor de Deus Por nós Então o que a gente vai fazer? Receber Deixar Perceber Esse amor Sabe Uma das maneiras De você perceber Esse amor É você ler A carta de amor Que Deus escreveu Para você Que é a Bíblia E a palavra dele Cada dia Cada passagem Revela para você O quanto você é especial E o quanto você É amado Por Deus Sabe Às vezes A gente tem uma casca Muito dura Nós temos muita dureza Sabe por quê? Porque a gente foi ferido Pela vida Pessoas ferem pessoas Circunstâncias Ferem pessoas Pecado fere a gente E você andou aí No pecado E o pecado Cauteriza Você é duro Aí você está tão duro Que você não está conseguindo Assimilar Sabe Essa palavra Não está conseguindo entrar Mas hoje Deixa Deus quebrantar Teu coração Deixa essa dureza Cair Deixa Deus Derreter você Deixa o amor dele Entrar na tua vida Deixa essa ficha Cair E começa A pensar No amor de Deus Por você O amor de Deus É evidenciado Na provisão Hoje você acordou Tomou um café Comeu um pão Se alimentou Pode ser simples Uma tapioca Mas você comeu algo Você está em família Você tem Filhos Você tem Um lar Você tem uma igreja Que Deus colocou ali Com o pastor Para te guiar Porque Deus te ama Então são evidências Do amor de Deus A tua vestimenta O teu alimento O ar que você respira O emprego que Deus te deu O trabalho A tua família Os teus filhos Em volta Em volta da tua mesa Ontem Meu filho fez aniversário Foi tão gostoso Foi simples Fizemos um almoço A minha nora Trouxe um bolo E nós celebramos O aniversário dele Isso é o amor Isso é o amor de Deus O amor de Deus Permite A família Permite Os laços Permite O perdão Aceitação Sabe Então é isso Que você tem que entender Hoje Porque se você só falar Deus ama E você não capta Não entende Não recebe Não deixa esse coração duro Se amolecer um pouco Para entender esse amor E é isso que Deus quer Que você entenda O amor dele nunca vai parar Nunca vai cessar Sempre vai ser forte por você Já foi evidenciado Porque Deus amou A cruz é o maior símbolo Do amor de Deus Sabe Um amor que não falha Um amor que não morre Um amor por você Amém Então hoje deixa teu coração Se quebrantar Pede para Deus Se quebrantar Para que você possa Perceber o amor de Deus E receber E viver Nesta conscientização Viver nesse entender De que você É amado Por Deus Amém Quem sabe o teu esposo Falhou nesse amor Um filho Um parente Alguém que você ama Feriu você Foi infiel a você E aí você está questionando Aquele amor E você está doendo hoje Teu coração está triste E você está pensando Poxa Cadê o amor Que um dia aquela pessoa jurou Me amar Colocou uma aliança no meu dedo Aquele amor que Eu pensei que tivesse Aquele parente Mas as palavras As palavras foram tão duras Atitudes que me feriram E você está questionando Aquele amor Mas hoje vou te dizer algo O amor de Deus Ele cura o teu coração O amor de Deus Permite O perdão No teu coração O amor de Deus O amor de Deus Permite Que você se levante Do pó Sacuda a poeira E continue A tua vida Eu sei que eu tenho que ir para o intervalo agora Mas eu vou dizer algo para você hoje Eu já ouvi da boca de pessoas Porque alguém morreu Na vida delas Ou um relacionamento morreu Ou algo Que era tão importante Parou de existir E da boca delas Elas falaram A minha vida acabou Não tenho mais razão Acabou tudo Não diga isso A tua vida não acabou Você tem oxigênio? Você está respirando? Você está vivo? A tua vida não acabou? Você tem Deus Você tem o amor de Deus E esse amor Te restitui Te constrói Te levanta Te restaura Este amor Faz aquilo que ninguém mais pode fazer Então permita este amor Entrar na tua situação Na tua circunstância Dá uma chance para Deus Ele te ama E o amor dele não é de palavra Não é de boca O amor dele é evidenciado em gestos Atitudes, ações Porque ele deu Ele doa Ele ama Ele faz Deus É um Deus de amor E esse amor Não é para a estrela Para as galáxias É para você Você é o alvo Do amor De Deus Agora Receba esse amor Sinta esse amor E deixa Esse amor Envolver As tuas emoções E te curar Também Nós vamos no próximo bloco agora E no próximo bloco Nós vamos falar sobre a questão do amor A evidência do amor de Deus em mim Ela é evidenciada no amor ao próximo A gente vai falar sobre isso Tem base aqui na Bíblia Mateus 22 Perdão João Primeira João Capítulo 4 E outras passagens Tá bom? Nós vamos ter um breve intervalo Daqui a pouco mais Nós voltamos com você Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau